Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Na live de hoje, olha só, eu estou hoje aqui em São Paulo, no Atacado Nobras, na Feira da Concórdia em São Paulo e na Feira da 25 de Março, ao vivo, mostrando aí pra vocês, olha só, os melhores fornecedores, os melhores fabricantes de moda feminina, moda masculina, pra você que quer comprar pra revender. Então você que caiu agora, já se inscreva no canal, compartilha essa live, porque toda semana aí eu levo os melhores fornecedores, os melhores fabricantes, para que você possa vir comprar, olha só, de forma tranquila e segura e está recebendo a sua mercadoria conforme você comprar. Agora clica aí no link e assiste aí essa live, esse vídeo aí completo aqui na Feirinha da Concórdia no Atacado Nobras e na 25 de Março, em São Paulo, ao vivo, tá ok? Você já sonhou em abrir sua própria loja de roupas, mas o investimento inicial sempre pareceu um obstáculo. Se sim, este é o momento de transformar seus sonhos em realidade. Apresentamos o ebook iniciando no comércio de roupas com pouco investimento, seu guia definitivo para começar no mundo do varejo de moda de maneira acessível e eficaz. Descubra estratégias de compra inteligente para construir um estoque variado e atrativo, mesmo com um orçamento limitado. Aprenda a criar uma presença online sem despesas excessivas, utilizando estratégias que colocarão sua loja nas primeiras posições dos motores de busca. Gerencie seu estoque de forma eficiente, evitando excessos e mantendo-se sempre alinhado às últimas tendências. Desenvolva estratégias de vendas criativas que conquistarão seus clientes e promoverão o crescimento orgânico do seu negócio. E não para por aí! Descubra práticas sustentáveis que farão sua loja se destacar no mercado, sem comprometer suas finanças. Este book é um mapa detalhado, um guia passo a passo que o levará do sonho à realização empreendedora. Clique agora no link abaixo ou no comentário deste vídeo. E dê o primeiro passo para construir seu império fashion. Não perca mais tempo! Clique no link abaixo e inicie sua jornada no comércio de roupas de forma acessível e sustentável. Transforme sua paixão em lucro agora! O sucesso da sua loja de roupas começa aqui! E dando continuidade à live de hoje, olha só, você vai encontrar aqui também, olha só, jeans feminino, tá ok? A partir de R$ 60 no atacado, também tem a partir de R$ 35, tudo aí aqui na feirinha da Concórdia em São Paulo. Deixa eu mostrar aqui o jeans com o motor, olha só, tem esse modelo que está muito em alta, tá ok? Também tem o jeans tradicional, olha só, apertadinha na parte da perna, aquela ali é o elástico, tá ok? Deixa eu mostrar aqui para você, tá ok? Olha só, aqui é o elástico na parte apertadinha, também tem esse modelo aqui que está muito em alta, né? Essa parte mais aveludada aqui e também tem ela mais tradicional, eu diria, tá ok? Vem aqui comigo também que eu quero mostrar para vocês, olha só, a jardineira, sua mercadoria, vai toda com um tagueamentozinho aqui, olha só, tagueamentozinho, tamanho PMG, tá ok? Essa jardineira, tudo aí, olha só, na feirinha da Concórdia, onde você encontra moda feminina, moda masculina, também você vai encontrar aqui, olha só, a linha Fitness, tá ok? Muita gente procura o Elton, mostra aí moda fitness, aqui você encontra moda fitness, no tecido aí poliamida, no tecido suplex, ó, esse daqui com a furadinha, tá muito em alta também, tá ok gente? Tudo aí para você revender aí na sua cidade, aqui é a banca 83 na Rua G, tá ok? A do jeans é na banca 114, tá ok gente? Então, entre em contato aí com esses logísticos, né? Link aí no chat aí dessa live aí, com todas as informações deste logístico, deste sacoleiro, deste fabricante na realidade, né? Olha só, a gente é do Brasil inteiro, compra aqui, aqui também você encontra, olha só, lindos looks aí para criança, também tem fornecedores do logístico, que trabalham aí com ela, a linha Pai e Filho, tá ok gente? Tudo aí para você revender e ganhar uma boa margem de louro, né? Ao vender essas peças aí. Vem aqui comigo, olha só o cameraman, eu quero mostrar aqui agora um pouco aí da outra opção aqui na Rua G, aí lembrando que é tudo organizado, olha só, Rua F, Rua G, tá ok? E assim vai até chegar na rua, tá ok? Vem aqui comigo que eu quero mostrar outras opções. Aqui você encontra também, olha só, a moda, esqueci, a moda praia aqui, ó, lembrei. Moda praia, tá ok gente? Moda praia, também tem as calças aí, tá certo? Para você que pratica atividade física também, você encontra moda fitness, aqui diretamente do Atacado no Brás, na Feirinha da Concórdia, em São Paulo, na 25 de março, também você encontra ali, olha só, t-shirts feminina, tá ok? Com preços aí bem acessíveis e esse fabricante aqui ele é completo, porque ele também trabalha com as t-shirts, também trabalha com a calça, né? Tudo aí com preço diferenciado, tá ok gente? Olha só, a nossa cinta modeladora, mostra aqui cameraman, olha só, tudo fabricação própria, tá ok gente? Como eu faço pra comprar aí com esses lojistas, com esses fabricantes que vocês estão mostrando aí nessa live de hoje? Você pode vir aqui nas bancas, olha só que eu estou mostrando aqui, bancas 121 e 122 no corredor G, tá certo? Deixa eu só arrumar o foco aí, ó, pra ficar bem legível aí pra vocês. Então você pode vir comprar aqui de forma presencial, se você não puder, vem aqui. O Elton mora em uma região aqui, não tem como chegar em São Paulo, não se preocupe porque os lojistas que eu mostro aqui pra vocês, eles enviam, né? Através de excursões transportadoras, vem aqui comigo, eu quero mostrar agora a moda fitness, olha só, moda fitness feminina aí, tá ok? Muita gente pede aí moda fitness, encontramos aqui esse fabricante, esse fornecido aí de moda fitness feminina, no atacado no Brás, na 25 de março e na feirinha da Concórdia aqui em São Paulo, você vai encontrar, olha só, tudo aí com esse lojista que trabalha aí com preços acessíveis e um preço competitivo. O Instagram da empresa é esse daqui, tá ok? Olha só, ele trabalha aí com o tecido suplex, tecido poliamida, tecido 3D, tecido de AK, são várias opções aí pra você que quer comprar pra revender aí na sua cidade, tá ok? Deixa eu deixar aqui o telefone pra contato desse lojista de moda fitness. Olha só, telefone pra contato desse fabricante que trabalha aí com a moda fitness, é o DDD11, deixa eu só arrumar aqui pra ficar bem legível. Aí pronto, aí olha só, tem dois telefones aí pra contato, tá ok? Você que chegou aí agora, né, nessa live, nesse vídeo, dá uma pausada aí, tira um print aí da tela, tá ok? Tem dois telefones pra melhor atender vocês, tem o Instagram deles, tá ok, gente? Então faça os pedidos aí, porque você vai comprar aí moda fitness também com preço acessível. Aqui também você encontra, olha só, moletom aí, olha só, e camisas adulto e infantil, olha só, moletom juvenil a partir de R$25 no atacado, tem pra todos os gostos aí, tá certo, gente? Deixa eu mostrar aqui a banca como um todo e depois você volta aí na live, né, tira um print aí da tela, entra em contato aí com o lojista ou fabricante para que você possa estar comprando aí, olha só, em até cinco vezes sem juros no cartão, tá certo? Você também pode fazer o seu pagamento via Pix, transferência bancária ou vem comprar aqui, olha só, de forma presencial na banca 126 no corredor G, tá ok, gente? Ué, eu moro numa região aqui que é meio afastado aí da cidade, como eu faço, Ué, pra ir comprar aí com esses lojistas? A primeira opção, olha só, você pode pegar uma excursão, né, aqui no Moda Centro Santa Cruz, que vem direto aqui pra São Paulo na feira da 25 de março, na feira no Braz também, tá ok? Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aí também o link aí do vídeo com as excursões, com as transportadoras que levam, né, os sacoleiros e as pessoas que querem viajar pra comprar aí na sua cidade, tá ok? Vem aqui comigo, eu quero mostrar agora também o jeans, a partir de R$60 no atacado, também tem moletons aqui, tá certo, gente? Vem aqui comigo, eu quero mostrar outras opções que eu não mostrei aí ainda nessa live de hoje. Você encontra aqui um mix muito variado de produtos, como eu falei, olha só, tem as queridinhas aí, que é o body, tá certo? Tá saindo muito aí, também tem o queridinho aqui, é o body plus size, porque vocês me perguntam, né, a gente mostra muito aí opções aí pra vocês. Moda Fitness aí também você encontra, olha só, com preços aí acessíveis, tá ok? Olha só, são estampas aí exclusivas, tá certo? Welto, qual o tecido que eles trabalham? Eles trabalham aqui com o tecido poliamida, tecido suplex, tecido jacá e o tecido 3D. Claro que aí vai depender de fornecedor pra fornecedor, pra lojista, pra lojista, tá ok, gente? Entra em contato aí com este fabricante que você encontra, olha só, Moda Fitness Feminina, aqui diretamente no atacado do Brás, no atacado em Goiânia, no Centro Fashion, atacado em Fortaleza, no Ceará, tudo aí com preço acessível, preço competitivo, né, que dá pra você lucrar e vender bem aí essas mercadorias. Vem aqui comigo, cameraman, olha só, eu quero mostrar agora pra vocês os fabricantes e os fornecedores, olha só, de calçados e sandálias aqui também, olha só, diretamente aqui no atacado no Brás, na feira da Concorde aí em São Paulo, aqui olha só, lá o nomezinho, olha só, feirinha da Concorde aqui, você encontra também, olha só, All Stars aí, tá certo, gente? Tem as sandálias rasteirinhas, tem botas aí também, tem a linha infantil, então olha só, não perca aí a oportunidade de fazer bons negócios com os fabricantes, com os logísticos que a gente mostra aqui pra vocês, né, para que você possa estar comprando e vendendo aí na sua cidade, na sua região. Vem aqui também que eu quero mostrar os bonés, olha só, bonés a partir de 20 reais no atacado e você que caiu aí agora de paraquedos, olha só, estamos aqui agora na feirinha da Concorde aí em São Paulo e aqui você pode comprar em até cinco vezes sem juros, tá ok? Moda feminina, moda masculina, acessórios como um todo. Também tem o queridinho, olha só, o vestido já, o vestido Farm, tá certo? O vestido 3 Maria aí, olha só, de 50 reais na promoção. Lembrando que esses valores que vocês estão vendo aí já são os valores que é pra revenda, tá certo, gente? É o preço de atacado. O preço de atacado é a partir de 10 peças que sai esse valor no atacado, tá ok? Aqui também você encontra, olha só, jeans masculino, de 50 reais no atacado. Também tem os body shorts aí, tem as bermudas moletom, bermuda jeans de 35, bermuda sagia, bermuda... bermuda jeans também. Tudo aí, olha só, bermuda detonada, a bermuda jeans destroyer. Também lá em cima tem as camisas, olha só, a gola polo, tudo no tecido aí. Poliamida, tecido 3D, tecido JK, tá certo? Vem aqui comigo que eu quero mostrar aí algo que eu não mostrei aqui na live de hoje, tá certo, gente? E lembrando aí, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, né, que a nossa equipe vai estar respondendo aí a todos vocês, a que você encontra, olha só, na feirinha da concórdia, são todos bem organizados ali, as placas, tá certo, gente? Tem uns vestidos aqui, eu já mostrei aqui a vocês. Vem aqui comigo que eu quero mostrar outra parte que eu não mostrei aqui, olha só, deixa eu mostrar essa loja aqui, a loja Rihanna Fashion, onde você encontra aí jeans feminino, jeans aqui a partir de R$29,90, R$64,90, tá certo? Olha só, preços aí bem acessíveis, tá certo, gente? Entra em contato aí com o telefone do fabricante, o link já está aí na chat, né, no chat dessa live, eu vou estar deixando aí mais uma vez um cartãozinho de visita pra vocês entrarem em contato com eles. Olha só, o telefone pra contato aí deste fabricante e desse lojista, tá ok? É o dd11995667950, tá ok? Então olha só, você que chegou aí agora na live, nesse vídeo, né, dá uma pausada aí, tira um print aí da tela, tá ok? Entra em contato aí com este fabricante que eles vão mandar o catálogo das mercadorias pra vocês. Então olha só, estamos agora ao vivo aí na feirinha da Concorde aqui em São Paulo, no atacado no Brás, no atacado no Brás, também na feira da madrugada, tá ok? Mostrando aí fornecedores e fabricantes, olha só, de moda feminina, moda masculina, tudo aí com preços acessíveis e um preço competitivo, olha só. É só a gente mostrar, olha só, que os clientes começam a chegar aqui nas lojas, tá ok? Então olha só, não perca a oportunidade, né, de fazer bons negócios com os lojistas aí. Por isso é importante, olha só, que você esteja inscrito no canal para estar recebendo nas notificações dos próximos vídeos aí, tá ok? Aqui ao lado, olha só, também você encontra aí, é moda infantil, na banca 242, tá ok? Na rua, rua J, tá certo gente? Faça seus pedidos aí, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a nossa equipe vai estar respondendo vocês. Aqui tem um vestido do bolso, olha só, de R$25,00 no atacado, tudo aí com preços acessíveis e um preço diferenciado que dá, olha só, pra você que quer revender moda feminina no atacado, tá ok? Aqui tem o Instagram deles, olha só, sigam eles aí, tiram o QR Code aí, né, na sua tela. E onde você encontra aqui também, olha só, moletom. Mostra aí moletom, você encontra aqui também, moda praia, olha só, shorts, body shorts também, shorts em tecido 4K, tá certo? Tecido do grosso, também tem aquele mais do fino também. Também tem a bermuda moletom aí, tem a camisa gola polo, camisa tecido algodão, tecido na malha menegote, fio 30.1, também tem, a gente também trabalha com a camisa na linha peruana, fio 40.1 na malha menegote, também, tá ok? Também tem pra você encontrar, olha só, fabricantes e fornecedores de boné, camisa social, tudo aí com preço, né, diferenciado, tá ok, gente? Faça seus pedidos, né, eu venho a conhecer aqui, olha só, a banca 238, aqui na feirinha da Concórdia, aí em São Paulo, você encontra aí um mix muito variado de produtos pra você que compra pra revender, tá ok? Olha só, aqui na banca 236, você encontra aí tudo o que é no segmento aí, moda íntima feminina, meias também, tá ok, gente? Aqui você encontra também, olha, fornecedor e fabricantes aí no tecido, na malha tricote feminina, é tecido, é vestido farm, tá certo? Vestido 3 Maria e o lindo aqui que é esse conjuntinho, deixa eu dar uma ênfase maior que eu gostei dele aí, possivelmente, você também vai gostar, tá ok? Olha só, é um lindo conjunto aí que você pode estar vendendo aí na sua cidade, aqui a gente começa a mostrar agora pra vocês as saias evangélicas femininas, tá ok? Diretamente aqui, olha só, dessa loja aqui, deixa eu mostrar aqui, o cartão tá bem elegível aqui, a empresa é essa daqui, essa é a empresa dele, moda jeans, é o DDD 11974089954, corredor J, banca 234, abaixo também tem o Instagram, dá uma pausada aí na live, né, tira um print aí na tela, tá ok? Onde você encontra aí, olha só, o saia jeans aí, saia evangélica com preço diferenciado, Welton, as minhas clientes aqui, Welton, na Bahia, elas são um pouquinho mais fortinhas, aqui também você encontra, olha só, ela plus size, tá certo gente? Gente, olha só, saia plus size aqui, deixa eu ver se tem aqui alguma informação, aqui olha só, o plus size deles aqui também, o 48, tá certo? Vai até o tamanho 52, tá certo gente? Então aqui você encontra tudo que é no jeans aí, olha essa peça aqui também, olha só, esse conjunto na realidade, muita linda aí, né, olha só, bem alinhada, tá certo gente? É como é, Welton, tá aqui é o topzinho e o vestido, olha só, tecido saja aí, tecido bem alinhado pra você que quer comprar pra revender, ou pra você que quer comprar pra uso pessoal, você encontra aqui na feirinha da Concórdia, na feirinha do Brás, na feirinha da 25 de Março, na feirinha da Madrugada aqui em São Paulo, e lembrando que esses fabricantes, esses logísticos que eu mostro aqui pra vocês, eles enviam pra o atacado no Brás, enviam pra o atacado em Goiânia, enviam aí pra o Centro Fashion, o atacado em Fortaleza, no Ceará, enviam aí pra o Moda Centro Santa Cruz de Capibariba, através de discussões de transportaduras, Correios e Gendlog, e aqui também você encontra, olha só, lindos vestidos aí, no segmento moda evangélica, moda plus size feminina, um preço diferenciado, e esse fabricante aqui também vende, olha só, os bonézinhos, as bolsinhas, tá ok? Tudo aí artesanal também pra você comprar. Ué, deixa o contato aí, Ué, pelo amor de Deus, esse fabricante, vou deixar agora, olha só, telefone pra contato, telefone pra contato, olha só, abaixa aí o Instagram deles, tá ok? É o DDD 11, né? 9, 16, 38, 24, 54, tá ok? Dá uma pausada aí na live, se inscreva aí no canal, tá ok? Tira um print aí da tela e peça aí, né, o catálogo da empresa La Luz, que trabalha aí com o segmento aí, moda feminina, moda plus size feminina, os bonés também, tá ok? Então anota aí o contato deles, vem aqui que eu quero mostrar outras opções aqui deste logístico, que trabalha, olha só, com preços aí bem acessíveis pra você revender, aqui também você encontra, olha só, bolsas aí, tá ok? Tem o top, tem o cropped aí com preços aí acessíveis, também tem as queridinhas, olha só, as t-shirts e os shorts, o preço acessível, o preço diferenciado, aqui ó, o forte dele é a linha plus size também, tá ok? Vestido plus size, tem a partir de quanto, minha amiga? A partir de 99,99 aí no varejo, tá ok? No atacado aí, a partir de 10 peças, né, pra envio, já caiu o preço aí, tá ok? Então faça os pedidos aí, venha conhecer aqui, olha só, este fabricante aqui, olha só, La Luz, tá ok? Já deixei o telefone pra contato desse logístico, depois você dá uma voltada um pouquinho aí que tem todas as informações desse fabricante, desse logístico e também trabalha com a linha Slim, tá certo gente? Vem aqui comigo, olha só, eu quero mostrar aqui também, olha só, blusas aqui, a partir de 35 reais aqui, olha só, viu? Nossa colega aqui, tudo bom almoçar aí, olha, mostrando aí pra vocês aí um pouco das promoções dela. Várias cores. Várias cores, o que é seu nome? Ilma. Ilma. Quer mandar um abraço pra alguém especial, Ilma? Opa, venha pra La Luz. Aí, velho, venha pra La Luz. Das 6 às 3 da tarde. Das 6 às 3 da tarde, inclusive já chegaram umas meninas aqui que vieram comprar, tá ok? Minha amiga Luz, muito obrigado por participar, tá ok? Boas vendas aí pra vocês, tá ok? Até mais, tchau. Então gente, olha só, faça como as meninas aí, né? Onde você vai encontrar aí moda feminina, moda masculina, aqui também tem camisas de personagens aí pra você revender, tá ok? Todos os links estão aí no comentário fixado no chat dessa live. E lembrando que aqui também tem a área de lazer aqui, olha só, onde você vem, vem conversar aqui, bater um papo. Vem tomar um café da manhã aqui, né? O almoço, que é muito importante. E aqui, olha só, você encontra aí ao vivo aí vários logísticos, né? Vários sacoleiros, assim como você está assistindo essa live. Então você vem comprar aqui na feira da Concórdia, né? No Atacado Nobrás, na feira da 25 de Março, você encontra aí um mix muito variado de produtos. E vem aqui comigo, quero mostrar outros logísticos aqui pra vocês. Lembrando, olha só, você que caiu aí agora de paraquedas nessa live, se inscreva aí no canal e compartilha aí esse vídeo, para que pessoas assim como você, olha só, possam estar vindo ou comprar aqui na feirinha da Concórdia, no moda Centro Santa Cruz do Capibaribe, em Toritama, que é conhecida, olha só, como a capital dos jeans, onde você compra jeans aí a partir de R$25,00 no Atacado. Essa live especial aí, a gente está mostrando aí um tour aqui na feirinha da Concórdia em São Paulo, na capital, tá ok? Aqui também você encontra, olha só, acessórios e bijuterias, né? Pra você agregar valor aí na sua loja. Faça como, rapaz, olha só, vem eu comprar aqui também, olha só. Lindas peças aí, bem alinhadas, tá ok, gente? E vem aqui comigo, eu quero mostrar um pouco mais de outros produtos aí, olha só. Aqui é a JJ Jeans, telefone para contato aí no vídeo. Você encontra jeans feminino, com preços aí, acessível, preço diferenciado, pra você que quer começar a revender. E pra você que já vende, né, melhor ainda, porque você já sabe qual a quantidade mínima que você compra, já sabe a numeração das suas clientes, faça seus pedidos aí, pedido mínimo para envio, é a partir de 10 peças que sai preço de atacado. E aqui também você encontra, olha só, vestidos farm, com preço aí competitivo e diferenciado. Pedido mínimo para envio, gente, é a partir de 10 peças que sai preço de atacado, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que a nossa equipe vai estar respondendo aí a todos vocês na medida do possível. E os contatos, né, desses lojistas, desses fabricantes, está no chat aí, entra aí no grupo aí da gente, onde você terá acesso aí a mais de 700, de 800 contatos de fornecedores e fabricantes pra você revender moda feminina, moda masculina aqui diretamente da feirinha da Concórdia, em São Paulo, na capital e na 25 de março. Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu vou levar pra vocês aí, né, outra live, outros fornecedores e outros fabricantes de moda feminina, moda masculina, acessórios, para que você que quer começar pra revender, possa estar comprando aí com o lojista, com fabricantes que realmente existem e que vão mandar mercadoria conforme você comprar, tá ok, gente? Pessoal, até a próxima.